Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, nós vamos dar continuidade à criação da nossa caricatura. Nós começamos ela já duas videoaulas atrás, essa é a terceira parte do vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu quero bater um papo rápido com vocês aqui. É o seguinte, quando eu lancei a segunda parte desse vídeo, eu acabei de lançar o vídeo. Lancei o vídeo lá em menos de dois minutos, já tinha aqui três dislikes. Então o que isso significa? Que esses dislikes são pessoas que estão inscritas no canal, que mal recebe o vídeo, nem assistiu o vídeo e já foi lá e já deu o dislike. Porque quem viu o vídeo sabe que eu mandei o vídeo e imediatamente passou aí dois minutos, três minutos, já tem um dislike, o vídeo é 36 minutos. Então já deram o dislike, ou essas pessoas que estão dando dislike, essas pessoas mal intencionadas, que se inscreve no canal só para sabotar, ou é inscrito mesmo, que não gostou de algo que eu falei no vídeo, ou não gostou de alguma técnica ou maneira com que eu gravei o vídeo. Então sim, com muito amor e com muito carinho, eu quero fazer um pedido para você que é inscrito no canal, você que gosta dos meus vídeos, você se inscreveu no canal, porque com certeza se você se inscreveu foi para receber os meus conteúdos e aprender comigo. Então se você vê alguma coisa aqui no vídeo, que você não gostou no vídeo, me dê a oportunidade de melhorar os vídeos. Ao invés de vir aqui e dar um dislike, vem aqui nos comentários e comenta, faça aquela crítica construtiva falando onde eu estou errando e onde eu posso melhorar. E nós vamos tentar melhorar, que o conteúdo aqui é feito para você, não é para mim, é para você. E esses critérios de avaliação de like e dislike, o YouTube, o Google, fica de olho nisso aqui para classificação dos vídeos. Meus vídeos vão aparecer aqui nessa lateral como recomendados, ou eles vão aparecer na primeira página de busca e de pesquisa, de acordo com os comentários que vocês fazem, por exemplo, que tem 12 comentários, então esses comentários aqui já me ajudam, porque tem 12 comentários, tá? E esses 50 likes aqui estão me ajudando, quem deu esses 50 likes aqui, muito obrigado, Deus abençoe, porque você está ajudando o canal a aparecer nas pesquisas. Agora esses dislikes aqui prejudicam, esse dislike aqui faz o YouTube entender que ele não gosta do canal, então ele atrapalha e derruba o vídeo dos rankings na pesquisa. Então se você está no canal, você faz isso, você está se prejudicando, se prejudicando a si mesmo, tá? Então se eu estiver fazendo os vídeos e o vídeo não estiver aparecendo, não estiver dando resultado, não estiver tendo visualização, o que vai acontecer? Eu vou desanimar e vou parar de gravar, porque eu não vou ficar gravando o vídeo, porque aquilo que aí não aparece nas pesquisas do Google, do YouTube. Então com muito carinho, com muito amor, se você não gosta, não gostou de algo que eu falei no vídeo, posta nos comentários. Não fique escondido, com medo de falar alguma coisa e bem simplesmente dar dislike aqui não. Então dê like, o like que ajuda, o dislike só atrapalha, tá? Então isso aí, vamos continuar a nossa aula, muito obrigado e me perdoe, me desculpe por alguma coisa aí. Forte abraço. Muito bem pessoal, estamos de volta e vamos dar continuidade aqui à nossa caricatura. Se você está pegando esse vídeo pela primeira vez, essa já é a terceira parte, e nós fizemos isso aqui nas duas primeiras aulas, tá? Então vou deixar o link na descrição do vídeo para você voltar lá e fazer as aulas, as primeiras aulas, depois você vem para fazer essa aqui. Bom, nessa etapa nós iremos fazer o cabelo, vou importar uma imagem de um mangá aqui, e nós iremos fazer esse cabelo no estilo mangá, tá bom? Vou pegar uma imagem aqui. Como se trata de uma caricatura, nós não vamos fazer aquele cabelo complexo que eu ensinei para vocês em aulas anteriores, porque é uma caricatura, o desenho é mais estilizado, são traços mais simples. Então nós vamos usar esse estilo aqui, que é o estilo mangá. Peguei essa foto de referência lá no site Depósito de Foto, para a gente ter uma referência aqui. Então, vamos lá. São uma cor de fundo, no caso a minha cor aqui do nosso está desse jeito, e o mangá tem uma cor mais escura, com a cor de fundo, marrom escuro, e depois esse marrom vem clareando até chegar no tom de luz aqui, que é esse tom, tá? Aqui por trás a borda é uma borda clara, então nós vamos fazer esse estilo aqui. Então vamos pegar a ferramenta, você pode utilizar a ferramenta de sua preferência, eu vou pegar aqui a B-Spline, para fazer essa primeira etapa. Então aqui dentro, você pressiona a letra V, e você vai fazer uma borda, né? Para fazer aquela parte mais clarinha. Contorne todo o cabelo com essa borda aí. Então aqui, ó, pressiona a letra V, e joga aqui para esse cantinho aqui, pressiona a letra V, que é para ficar nesse formato, tá? Agora, nós vamos pintar essa cor aqui, eu tenho que fazer, ou faço a intersecção, ou pego a ferramenta de preenchimento inteligente. Eu vou pegar a ferramenta de preenchimento inteligente, e vou dar um clique aqui para fazer a intersecção. Aí ele vai criar então essa borda aqui para nós, tá vendo? Que é essa semelhança que nós temos ali, tá? Aí então, essa parte aqui, a gente deleta, tá? Bom, como nós vamos fazer o fundo escuro, então nós vamos clicar, essa aqui já é a cor do próprio cabelo dele. Então eu vou pegar esse conta-gotas, vou capturar, e vou adicionar a paleta, essa cor. Mas ela já está aqui, ó, essa primeira aqui, não é? Tá, eu vou redefinir essa paleta para diminuir a quantidade de cores que tem aqui. Vou clicar aqui, vou paleta, vou redefinir paleta, tá? Vou dizer sim, pronto, ele diminuiu a quantidade de cores. Porque eu quero usar as cores desse mangá aqui, que é semelhante a isso, as cores do cabelo dele, para ficar uma cor mais viva, tá? Então agora nós vamos pegar o conta-gotas, e vamos copiar esse marrom dali, né? Do cabelo do mangá. Na verdade, esse marrom nós já temos aqui, ó, tá? Então eu vou selecionar ele aqui, vou copiar esse marrom que nós criamos na primeira parte da aula, você lembra? Então as cores já estão aqui, são as cores do personagem. Pronto, pintei com esse marrom escuro. Agora vamos pegar a ferramenta e nós vamos fazer esse detalhe aqui, que é esse marrom mais claro aqui, ó, tá? Como que a gente faz isso? Vamos sair em cima da foto, seguindo o movimento da foto, tá? Então pega a ferramenta curva de três pontos, que é essa ferramenta, tá? Vamos começar por essa parte aqui. Então aqui consiste, ó, eu fazer assim, ó, eu vou pegar, vou começar por aqui, ó, que aqui tem uma pontinha, eu pego daqui, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, deixa eu ver, ler o cabelo dele. Tá vendo? Isso, exatamente, é onde tem essa pontinha aqui, né? Vamos lá. Vou pegar daqui até essa extremidade aqui, ó, eu faço essa curvatura, tá vendo? E aqui, eu vou clicar aqui dentro e eu puxo, ó, fazendo assim, ó, ó. Moldando a curvatura do cabelo aqui, ó, que é pra gente fazer essa, deixa eu pegar, que é pra gente fazer esse movimento do cabelo dele, né? Fazer um pouquinho mais curvado, né? Isso. Eu vou clicar aqui dentro, ó, vou pegar aqui. Eu clico aqui dentro de novo, ó, vou pegar aqui, ó, tá vendo? E vai ser sempre assim, ó, você clica dentro do nó, tem aqui, ó, não pode clicar fora, senão ela separa, tá, gente? Clica dentro do nozinho, clica aqui e arrasta. Clica aqui, clica aqui e arrasta. E assim você vai contornar até chegar lá no cabelo todinho. Então, pra ela não ficar, o nosso vídeo não ficar repetitivo e demorado, eu vou acelerar essa parte, tá bom? Quando chegar no final eu paro, vamos lá. Então, perceba que é acompanhando as mechas do cabelo dele, tá, pessoal? Não esquece desse detalhe não, tá? Tá. Ok, então nós terminamos aqui, ó, né, de fazer esse contorno, que será o cabelo, a primeira parte do cabelo. Nós vamos, então, usar as próprias cores que já estão aqui na paleta. Então, eu posso pegar aqui do mangá aqui, que eu vou usar a dele mesmo, que é a mesma cor do nosso personagem, eu vou copiar esse tom aqui, tá? Esse tom mais claro. Tá, e eu jogo aqui em cima do nosso desenho. Remove o contorno, aqui, pressiona a seta do seu teclado para a direita, pra que ele venha parar aqui em cima. Então, olha só, nós já temos um resultado bem interessante aqui, tá? Agora, essa parte que nós fizemos aqui em cima, que é essa parte aqui, você vai pintar ela com esse marrom. Você vai pegar a ferramenta conta gotas, vai clicar aqui em cima do marrom aqui, ó, vai copiar e vai jogar aqui em cima. Aí, aí a cor vai sumir, né? Vou pintar com ele mesmo aqui. Pronto, a cor sumiu porque nós pintamos com a mesma cor. Aí, o que você faz? Então, nós vamos fazer mistura de cores aqui. Vou selecionar esse marrom, pressiona a tecla Ctrl. Vou pegar um tom amarelo na minha paleta, ou pode até ser mesmo branco, caso você queira. Eu vou misturar com amarelo, a gente vai criar um novo tom, que seria esse marromzinho mais claro aqui, tá vendo? Criamos esse tom, que é o marrom mais claro. Então, é assim que você vai fazer as suas misturas, vai criar seus tons. Então, esse tom que nós acabamos de criar, eu pego aqui, esse conta gotas que tem aqui, ó, da pala da barra de documentos. Copio aqui, ele já vai aparecer aqui. Então, é assim que você vai criando a sua escala de marrom, misturando o marrom escuro com o amarelo, tá? Então, eu vou pegar esse objeto, vou selecionar lá e vou pintar com essa cor que eu acabei de criar. Que é para ficar no padrão das mesmas cores que nós estamos trabalhando. Então, nós teremos esse marrom aqui. Porém, essa parte aqui, que é para ser mais clara, eu vou selecioná-la, pressiono o Ctrl e vou dar mais um clique lá no amarelo que eu utilizei para fazer a mistura. Dessa forma, ele vai clarear mais um pouquinho. Eu dei mais dois cliques e vai ficar esse tom mais clarinho. Eu ainda posso, por exemplo, misturar ele com o branco. Vou dar um Ctrl Z e deixar ele mais escuro, vou dar um clique sobre o branco e mais um clique sobre o branco e vai ficar um tom mais claro. Aí vai ficar esse tomzinho aqui, tá? Aí depende do resultado que você deseja alcançar, tá? Vamos fazer agora a parte aqui de baixo. Então, eu vou pegar a parte dessa mecha aqui, ó. A gente vai simplificar bastante isso aqui. Vamos desenhar todas as mechas. Vamos fazer no sentido delas, né? Mas nós temos que simplificar. Então, vou fazer aqui. Ok. Terminando essas duas mechas aqui, vou só afastar isso aqui um pouquinho para cá. Porque senão vai ficar muito perto da borda lá, né? Bacana. Aqui também afastar um pouquinho. Ok. Ok. Pronto. Agora esse tom aqui a gente vai pintar com aquele que nós já criamos anterior, que é esse aqui, né? Ou é esse? Vamos ver lá. Manda para lá com a seta do teclado. Ok. Vamos ver qual que é o tom. É esse aqui mais escurinho. Pronto. É o que nós utilizamos. Remove o contorno. Ok. Olha só que bacana, né, gente? Muito legal. Aí essa faixa mais clarinha aqui, ó. Eu vou dar um ajuste nela. Vou pegar ela aqui, esses nós dela. Vou selecionar esses dois nós aqui. E vou suspender ela um pouquinho mais ali para cima, né? Para cobrir mais ali, ficar mais assim. E vou pegar esses aqui de baixo. Vou selecionar aqui eles por dentro, tá? Para fazer esse tipo de seleção, eu pego a ferramenta mão livre, ó. A ferramenta forma. Vem aqui e escolho a forma, ó. Mão livre, tá? Aí eu seleciono todos esses nós, vem tudo de uma vez. Vou trazer eles até cobrir essa entradinha aqui, ó. Isso. Fazer a mesma coisa aqui. Ótimo. E nós temos isso aqui, ó. Fica bem mais legal, né? Pronto. Agora, vamos fazer então as partes mais claras, né? Que aí nós já temos dois tons seguido que está ali. Agora vamos fazer esse outro tom aqui, que é o tom mais claro. Mas nós vamos utilizar as cores do nosso próprio personagem, tá bom? Agora então, eu vou pegar a ferramenta. E eu vou trabalhar agora por dentro desse objeto aqui que eu já criei aqui agora. Então, aqui eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou dar um clique aqui. Vou arrastar até aqui, ó. Deixa eu clicar aqui com a... Nessa cor aqui com o botão direito do mouse. Ok. E aqui agora, a gente faz o movimento, ó. Passando por dentro, ó. Aqui eu já jogo pra cá, ó. Imitando... Acompanhando os traços existentes. E aqui não deu muito certo. Então, eu vou pegar aqui. Fazer mais um. Tem que ser alinhado com esse. Pra dar certo. Agora vai dar certo aqui, ó. E aí você vai fazendo aí. Vou acelerar o vídeo pra encurtar a aula, tá bom? Tá bom? Pronto, terminamos, né? De fazer essa parte aqui. Você vai pegar... Vai pintar com o mesmo tom que nós pintamos o outro. Seleciona. Pinta com o mesmo tom, tá? Aí remove o contorno. Ok. Só que agora você vai misturar novamente com aquele amarelinho que nós misturamos o outro. Então, você vai pressionar a tecla Ctrl. Vai dar um clique sobre o amarelo. Então, você tem um outro tom que é o... O marrom mais claro, né? Pra cabelo ficar mais próximo da cor dele ali, tá? Pode ainda misturar com o branco. Mas eu prefiro... Acho que esse aqui vai ficar melhor, tá? E com a ferramenta da forma ainda vou fazer alguns ajustes aqui. Em alguns lugares também. Ok. Agora, pra esses objetos não ficarem soltos, nós vamos adicionar eles ao Power Clip. Então, pra isso, eu vou selecionar essa mecha de cabelo aqui. Vou clicar com o botão direito sobre ela. Vou em Power Clip dentro. Vou tentar jogar esse dentro do marrom. Pronto. Ela já foi, né? Agora, eu vou selecionar... Primeiro, tem que jogar aquela lá de cima, lá. Aquele branco lá, né? Então, selecionar o branco primeiro, que é esse. Clicar com o botão direito do mouse. Paga Clip dentro. E vamos clicar no marrom. Pronto. Agora... Agora sim, nós vamos jogar essa parte aqui. Selecionar o botão direito do mouse. Paga Clip dentro. Clicar no marrom. E assim a gente faz a paragem, tá? Ó. Coloca tudo certinho. Pronto. Então, tá tudo, ó. É um objeto único. Tá vendo? Cabelo. Então, fazer também com... Esse aqui também. Ok. Se você quiser colocar mais algumas iluminações, tipo aquele que ele colocou aqui, um zigue-zague aqui também, você pode estar colocando... Deixa eu pegar uma outra imagem de referência que mostra melhor isso aqui. Que tem mais essas iluminações no centro. Acho que... Esse aqui, deixa eu ver. Tá vendo? Né? Tipo um zigue-zague aqui. Que é a parte que vai fazer a iluminação. Essa parte é pouca. Se você for colocar só... Aí um local onde você quer destacar o ponto de luz. Deixa eu pegar a ferramenta curva de três pontos. Aí eu coloco, por exemplo, aqui... Esse zigue-zaguezinho ali. Com um tom bem mais claro, né? Que vai fazer... Aquela parte de luz lá, ó. Então é isso aqui, ó. Que você vai fazer, tá vendo? Esse movimento, ó. Aí esses aqui já é um pouquinho mais distante um do outro. Pronto. Aí você fez aí os pontos de luz. Você fez e se seleciona eles, ó. Né? Aqui. Aí você vai pintar com esse mesmo tom amarelado que nós criamos por último aqui. Você remove o contorno. Ó. Aí já são as iluminações, né? Que vai dar um destaque, ó. Tá pro cabelo dele. Aí você sai e faz... Aí você faz em alguns pontos aí que você achar interessante. Aqui tem um outro que eu fiz aqui que eu perdi por aqui, né? Aqui, ó. Vendo? Faz alguns pontos que você achar interessante. Você pode... Por exemplo, aqui. Pra diminuir esse espaçamento aqui, eu posso fazer somente uma linhazinha aqui, ó. Vou pintar com esse amarelinho aqui. Olha lá. Né? Eu posso fazer uma outra aqui. Pinto aqui com amarelinho. Pronto. Tá vendo só? Aí você fez a iluminação do centro do cabelo. Da sua caricatura. Aí você pode fazer aqui ao lado. Pode fazer aqui também. Pronto, pessoal. É isso aí. Aí o nosso cabelo tá pronto. Não precisa... Não precisa nada mais do que isso. Eu acho que nós fizemos até... Detalhe até demais. Pra uma simples caricatura. Tá ok? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer a barba. E vamos fazer a sombra do rosto. Bom. A barba nós vamos simplificar também. Então nós vamos fazer uma mudança aqui. Eu vou mudar esse tom da barba para o mesmo tom que nós utilizamos aqui no cabelo. Que é esse tom meio amarelinho aqui de cima. Então eu vou pegar aqui o conta-gotas. Eu vou copiar esse tom aqui. E nós vamos jogar ele aqui em cima da barba. Esse tom... É esse tom mesmo, pessoal. Esse tom tá escuro. Tem que ser o tom mais claro, né? No caso é esse tom aqui, ó. Ok? Pronto. Então o tom da barba, a princípio, é esse aqui, tá? Pra gente simplificar o nosso desenho, a gente não perder muito tempo aí com detalhes que não são muito necessários. Tá? Agora, vamos fazer alguns pequenos detalhes aqui. Eu vou pegar a ferramenta curva de três pontos aqui. Curva de três pontos. E eu vou... Vou pegar aqui, por exemplo, em cima. Eu puxo até aqui, mais ou menos. E... Vou puxar até aqui, ó. Eu vou pegar aqui, trazer pra dentro da barba aqui. Mais pra cá. E... Aqui, eu vou fechar aqui, ó. Pronto. Fechei essa parte. E agora, eu sei que soltou alguma parte aqui. Então, quando você... Pra você conferir, você clica com o botão direito sobre a cor azul. Aí você vai ver que... Aquilo ali tá sozinho, tá vendo? Então, eu seleciono ele. Clico nesse. Vou soldar. Aí eu pego aqui a ferramenta fórmula, junto aqui, ó. Clico aqui, tá? E junto aqui também, que tá separado. Seleciono. E junto aqui. Mas ainda tá separada a outra parte ainda. Porque eu tô vendo que tá selecionado aqui, ó. Tá? E daqui pra cá, ó. Não tá. Tá? Então, vamos lá. Seleciono essa parte. Seleciono shift. Clico aqui. Vamos... É... Pegar a ferramenta seleção. Intersect. Pega a ferramenta fórmula. Então, clica aqui. Fecha aqui. Vamos ver. Se tiver tudo selecionado, ainda não tá, não. Tá vendo? Isso aqui é selecionado. Isso aqui não tá. Então, daqui pra cá também tem que juntar. Então, pegar aqui. Junto esse. Seleciono shift. Clica aqui. Pronto. Agora tá. Pega a ferramenta. Junta aqui. Conferma a plataforma. Fechou aqui. Vamos ver se agora tá, né? Ó. Então, nessa parte aqui, houve muitos lugares que soltou. Então, seleciono. Clico shift. Ferramenta seleção. Seleciono shift. Clica aqui pra juntar. Pega a ferramenta forma. Você circula os nós. Vem aqui. Fecha. Vamos ver. Ó. Aqui também ainda tá. Então, você vai juntar todas as partes. Você vê que tá separada, tá? Com a ferramenta de seleção, você seleciona. E só daqui. Em seguida, você pega a ferramenta forma. Os nós estão separados. Você seleciona em voltas. Clica na opção unir nós. Tá? E aí, até que o desenho esteja totalmente selecionado. Ó. Onde tá? Azul tá selecionado. Onde não tá? Não tá. Tá vendo aqui? Tá separado, né? Então, é só juntar tudinho. Ó. Vem? O nó tá separado aqui. Unidos aqui. Pronto. Agora, tá tudo junto. Agora, aqui tem um nó aqui. O outro tá lá em cima. Então, seleciono. Comprimento a forma. E fecho aqui. Pronto. Agora, se eu pintar. Essa imagem vai pintar. Vou pegar o conta gotas. Vou copiar a cor. Vou jogar aqui. Ó. Ele não pintou. Mas ele vai pintar. Quer ver? Seleciono ele. Pinto. Se não pintar, você clica aqui em cima. Cura fechada. Pronto. Ele vai procurar o nó que tá aberto. E ele fecha. Tá? Pronto. Então, essa parte tá decidida. Vamos remover o contorno. Ok? Aqui é pra fazer só esses detalhezinhos aqui, né? É. É aquela parte de baixo ali. Eu posso até eliminar ela, tá? Não vai ser mais necessário ela, não. Então, eu pressiono a tecla Alt. Dou um clique pra selecionar a parte de baixo. Tá? E a de baixo eu vou deletar. Vou deixar só essa. Que é a que tem os nossos detalhes. Que vai caracterizar a barba do personagem. Agora, a gente vai fazer. Pega a ferramenta novamente. E a gente vai fazer aqui, ó. Em volta, um objeto. Então, aqui eu vou pegar aqui, ó. Ok? Agora, vamos fazer aqui a parte da barba embaixo. Com a ferramenta curva de três pontos. Então, a gente vai fazer aqui. Ah, é. Aqui a gente faz o seguinte. Aqui, ó. Vamos fazer o traço. Ó. Em volta do rosto. Porque ele vai ter que... Essa parte vai ter que ficar atrás. Essa parte amarelinha ali. Vamos fazer aqui, ó. Pronto. Agora, aqui começam os detalhes. Aí, você vai puxando. Aí, você vai fazer daquele mesmo jeitinho que nós fizemos o cabelo. Lembra? Fazendo esse movimento aqui, ó. Pronto. 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 E agora, vamos fazer agora só apenas mais alguns detalhes e a gente finaliza. Então, pega a ferramenta curva de três pontos e aqui, ó, nós temos o que seria o cavanhaque dele, tá? Então, vou pegar aqui e vamos fazer os detalhes aqui, ó. Pronto. E agora, eu vou pintar com o mesmo tom, que eu já pintei aqui embaixo. Clico aqui e jogo aqui dentro, tá? A gente remove o contorno, né? Nós temos aí, ó, olha só, bacana, né? Agora, você faz alguns pequenos detalhes com a curva de três pontos. Bem, só alguns assim, ó, só para dar mais ênfase. Você faz assim, ó. Alguns lugares você vai colocando aqui, simulando alguns fios aleatórios, tá? E aí, você procura fazer distante um do outro, que é para poder deixar a ideia da barba com esse espaço grande aqui, né? Pronto. E assim, é... Nós finalizamos, então, a parte de cabelo e barba do nosso personagem. É... A sobrancelha aqui, eu vou só escurecer ela, não vou fazer detalhes nela. Vou só escurecer ela, colocando o mesmo tom que eu coloquei para o cabelo. Tá? Pronto. Bacana, deixa assim ficar bom. E agora, só falta sombrear o desenho. Então, voltaremos na última parte, fazendo a sombra, então, do rosto e do corpo... E da pele, do rosto e do braço do nosso personagem, tá ok? Então, deixa eu deletar essas fotos de referência aqui. E nós vamos, então, encerrar essa parte da videoaula aqui. E voltaremos na próxima parte, daqui a pouquinho. É, então, fazendo aí o sombreamento do rosto. Então, dê o like no vídeo e não esqueça de dar o like para mostrar que você gostou do vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!